Fala galera! Manos, vocês estão afim de comprar itens de Rocket League com um preço muito mais barato e 100% seguro? Confira aí o link da loja Logo, mano, primeiro link da descrição e também se você usar o código VGBS, você ganha mais 6% de desconto, mano. Então não perca o seu tempo aí, acesse o primeiro link da descrição e é nóis! Fala galera aqui, quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Rocket League. E ontem eu fiz um vídeo aí de ranqueadas, né, e eu pedi para vocês comentarem se vocês estavam gostando ou não de eu trazer bastante ranqueada aqui de Rocket League. Vocês comentaram que sim, e eu fiquei muito feliz porque é o conteúdo que eu estou gostando de trazer de Rocket League. Então vamos embora, né, para mais ranqueadinhas, então assim que achar a primeira partida, eu volto aqui com vocês. Vamos lá então, achou aqui a primeira partida, 2v2. Bora lá, ninguém é amigão, todo mundo solito aqui na partida. Vamos lá, com a Domino é o mapa que eu mais gosto de jogar, mas vamos lá, nossa que bicuda, não pega, meu amigo, que chutasse. Beleza, não fiz nada, só dei o kickoff, meu teammate meteu lá bicuda, né, mano, cê é louco, olha isso. Foi uma paula, 1x0 já, começamos bem, mas é aquela história, ficar esperto para não tomar virada. Já aconteceu várias vezes, principalmente fazer gol no início não quer dizer nada. Opa, o cara do meu time, ai, 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 eu laguei, meu ping deu aquela subida. Ok, deu certo o pinch que eu fiz com o cara do meu time. Vamos jogar para cima, esse cara vai pegar, não, o cara nem foi na bola, o cara do outro time chutou ainda, o cara do meu time fez gol. O cara simplesmente é um deus, né, ele toca na bola e é gol, eu nem vi como é que foi. Deixa eu ver, o cara tirou, aí tirou mal, né, o cara do meu time aproveitou e fez o gol. Nossa, meu ping tá alto, mano, tá subindo pra 200 ali, meu amigo, meu ping tá muito alto. Nossa, what the fuck, meu ping tá escrotamente alto. Ah, mano, não, 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 cês viram, né? Meu amigo, que lag. Meu amigo. Aqui parece que o cara atirou a bola, sei lá o que aconteceu. Meu amigo, eu fiquei, não, essa aqui eu buguei. Ah, olha o meu ping, mano. Meu ping está escrotamente alto. Gol? Gol? Não. Que? Se essa bola não entra... Tá, eu peço desculpas pelo ping, porque realmente minha internet às vezes trola, mas não era pra estar trolando agora. Enfim, foi mal aí se eu laguei agora. Vamos lá, concentrar pra tentar ganhar a partida pelo menos. E aí, ferrou, né? Uh, o cara deu meus cliques. Boa, teammate. Mano, 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 mano. Eu tô falando, o cara toca na bola e é gol. O que que tá acontecendo? Mas o que que está acontecendo? Esse cara tá mitando, né? 4x1, 4 minutos e 1. Aí, não sei se é iluminati, né? Esse cara tá comentando no chat LOL, LOL. E é gol. Não. Mano, what the fuck? O cara me chutou? Tá, eu acho que o cara me chutou, né? Tomara que sim. Se aquilo dali foi lag. Beleza. Tirei. Mano, mano, não. Vai, faz o gol, por favor. Meu ping tá muito escroto. Meu Deus. Meu Deus. Olha lá, meu carro simplesmente parou ali. Eu tava indo reto. Comecei a ir pro lado do nada. O meu teammate, 4 chutes, 4 gols. O cara é o... Cristiano Ronaldo, né? Um chute, um gol. Aí, errou o chute e é gol deles. Tirei do cara. O cara chegou antes. Hum. Tá, eu não peguei o boost. Obviamente, né? Porque eu tô lagado. E o cara não tá lagado. Boa, teammate. Nossa, bloqueou essa bolinha, hein? Tava realmente difícil pra mim. Vamos dar fake? Ah, mano. O que que tá acontecendo, cara? O meu ping tá... Meu amigo. Meu amigo. Essa é a partida mais bizarra que eu joguei. Além de lança estranha. Eu tô lagado. Tô entendendo nada que tá acontecendo. O cara foi na bola. O teammate tá recuado. Nossa. O cara chutou. Boa, teammate. Vai, vai lá. Vai lá. Ih, tá sem boost, acho. Tá tentando catar boost. Ah, não. Vamos tirar, né? Nossa, aqui deu algum problema. E aqui é gol. Vai gol. Aí, beleza. 6x1. Em busca do 7x1, talvez. Tá, agora o lag deu uma paradinha. Tomara, né? Que não volte a lagar. Essa partida tá bem tranquila, pra eu falar a verdade. Mesmo lagado, os caras do time não tão muito entrosados. Sei lá o que tá acontecendo. Os caras tão comentando aqui. Tá confuso. É gol. Não, não. Se fosse gol. Se fosse gol. De kick off. Vai lá, teammate. Nossa. Agora eu te tô mal, hein? Uh. Parecia que tinha batido nele. O cara vai na bola mesmo. Uh. Aí, atirei. Tem que tomar cuidado com o lag, porque esses lances, assim... É bem perigoso, né? Porque às vezes dá um delay. Aí o cara toca na bola depois. Ih, o cara no meu time passou. Aí ferrou, hein? Vai. Tua. Meu Deus. Meu amigo do céu. Ping não colabora. O ping não colabora. Nossa senhora, sobou no pé do cara. Na verdade, nem se eu tivesse com o ping bom, eu ia defender isso aí, né? Não tinha muito o que fazer, não. Deixa que eu vou na bola. Meteu aí, got it. Beleza. Pegar a bucha aqui. Vamos tirar. teammate, toca. Boa. Jogou bem. Nossa, o cara me bloqueou. Beleza. Tirar. O cara vai na bola, né? Uh. Trolei. Trolei. Vai, teammate. Boa. Conseguiu tome a trollada. O cara chutou o meu teammate. Coitado do meu teammate. O cara pegou o boost. Toca ali no meio. O cara chutou. Eu fui rampado. Errei cinco boost. Maloquei, porque o meu teammate vai fazer o gol. Não, 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 não. O que foi isso? Meu Deus do céu. Meu amigo do céu. Aí os caras vão perguntar. Por que tu joga? Olha o meu carro. Eu tinha pulado ali. Meu Deus. Aí os caras vão comentar. Por que tu joga na green? Não fica assim, tá? Geralmente não fica assim. Hoje tá lagado, porque realmente minha internet tá troll. Boa. Uh. Aê. Pegar a boost aqui. Meu teammate acertou a bola. Aê. Tirei do cara. É importante esse toque. Nossa. O cara tocou no meio. Uh. Cuidado, teammate. Te abandonei lá. Boa. Jogou muito. Vai. Uh. Ah, muito atrás dele. Acho que ele avançou muito também, né? Ele ficou tipo do lado da trave. Aí ficou difícil. Estou batendo o cara. Não deu muito certo. Voltar. Pegar os boostzinhos aqui. Tá suave. 7x2. Metei a bicuda. Quase que foi gol. O cara tava ali exatamente no local onde... Ele ia pegar, né? Aê. Beleza. Sobrou comigo. 8x2. Não vou ficar de MVP. Mas eu joguei bem. Até lagado. Deu pra fazer uma gameplay boa. 990 pontos. O cara do meu time... 1120. Só se eu fizer um gol de kickoff agora. Mas eu acho bem difícil. Porque eu nem tô no kickoff, né? Uh. Fazer um ceiling. Ah, obviamente o cara ia acertar, né? Só fui mesmo na empolgação. Vai. Uh. Ia ser gol deles. Ia ser gol deles. GG, então. Essa partida foi bem esquisita. Mas foi uma goleada. 8x2, acho que deu, né? 8x2. Lagado ainda. E ganhei uma caixa. Zafira, mano. Você é louco. O cara do meu time é Team P1. E no outro time é a mesma coisa, né? Team P2, Team P1. Mas beleza. Vamos aqui pro próximo partida. Tomara que não dê muito lag, né? Mas vamos lá. Vamos lá então. Agora achou um 3x3. Normalzão. Não é o solo. Mas pelo jeito todo mundo tá solo aqui, né? Todo mundo solitar. Lobo solitar aqui na partida. O cara vai na bola. Vai lá, Timmy. Boa. Esperar o cara aí. Nice. Tirou bem. O cara deu aquela bicuda. No. Que direct. Meu amigo, se fosse gol. Eu ia até mandar aquele nice shot maru. Ah, não. Boa, Timmy. Isso aí. Tava perdido já embaixo. Vai lá, tu. Vai lá, tu. Boa. Até agora eu não encostei na bola. Tô aqui só pra participação. O cara vai acertar. Beleza. Agora é minha chance, hein? Uh. Aê, toquei na bola. Já é um avanço. Ih, o cara errou. Aí, ó. Um toque na bola, uma assistência. Nunca critiquei. O cara deles errou, na verdade, Lina. O cara tava no gol. Errou bastante. E o Dius aproveitou. Mas vamos lá. 1x0. Nada definido ainda. Deixa que eu vou na bola. I got it. I got it. O Kioff não foi dos melhores. Uh, os dois voaram. Isso é um problema, porque se o cara atira rápido, eles podem fazer o gol. Boa. Mas o cara tava atento ali. O cara vai ir. Meu amigo, o cara tinha errado. Vamos tirar. Uh. Sobrou na área. Quase. Quase deu certo. Vamos voltar. Pegar o boostzinho. Gol. Não. Onde tá no canto. O cara errou. Vamos deixar pro outro teammate. Nossa, quase foi gol. Tá acontecendo um lance bem bizarro aqui, pra falar a verdade. Nice. Ui, quase. Quase, Dius. Errei o boost, né? Padrão. Padrão vai, Gabs. Gol. Nice. Gol. Gol. Ok, nosso time tá entrosado. O cara quitou. Mano, what the fuck? O cara já quitou do outro time. Ah, tem um cara do meu time que é semi-pro, né? Certeza que é smurf. Mas o cara... O cara quitou, mano. 2x0. 3 minutos e... Outro quitou. Beleza. Pelo jeito, então... A partida foi isso aí, né? Marcar um golzinho aqui, só pra não ser em branco. Só pra não ser em branco nessa partida, né? Ok. Todo mundo quitou. 3x0. Essa partida foi mais fácil do que eu pensava. Muito mais fácil do que eu pensava. Mas então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Duas partidas, duas vitórias aqui. A outra partida foi bem bizarra. Eu laguei bastante e foi bizarra do mesmo jeito. E essa aqui também foi um pouquinho estranha, né? Os caras quitaram muito rápido, mano. Mas enfim. Se você gostou do vídeo, deixa seu like que não custa nada e me ajuda muito, beleza? Então é isso, galera. Valeu. Falou. Aquele abraço. E eu fui. E aí E aí E aí